E a Paula Soares já está com a gente para nos atualizar sobre o calorão dessa semana. É mais uma semana de calorão, porque a gente teve ali um tiquinho de alívio com chuva, com temperaturas um pouco mais amenas na sexta-feira, no sábado. Ontem a temperatura subiu um pouco mais e hoje ela sobe mais ainda, né, Paula? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia para todos. Hoje a temperatura sobe mais em relação a ontem, né, e em relação ao fim de semana também. Então agora, hoje já amanhecemos o dia, né, com o tempo aberto em São Paulo, então o sol apareceu bem cedinho, a gente não teve neblina, né, como a gente teve nos dias anteriores, né, que demorava para o sol aparecer. Hoje o sol já apareceu cedinho, então as temperaturas já estão subindo. E hoje vamos passar dos 30 graus na maior parte do estado. Aqui na capital a máxima é de 32, litoral também fica com temperaturas bem parecidas, entre 30 e 32, e lá no interior temperaturas mais altas, né, algumas cidades em torno de 34, 35 graus, então muito calor em todo o estado. Hoje, por causa desse aquecimento, né, tem a entrada de um pouquinho de umidade e tem esse aquecimento todo, então não dá para descartar a possibilidade de um pouco de chuva entre a tarde e a noite. Essa época do ano, né, a primavera, é bem comum disso acontecer. A gente já está entrando em um período com mais umidade, né, com atmosfera mais úmida, e aí qual que é o aquecimento que a gente tem? A gente tem a formação das nuvens de chuva, né, e aí entre a tarde e a noite a gente tem aquelas pancadas isoladas que acontecem em umas regiões, em outras não. Ela tem curta duração, até pode vir forte, né, mas não dura muito tempo. Então é essa situação que a gente tem para hoje. A maior chance de ter uma chuva mais forte é lá no interior do estado, principalmente as cidades que ficam perto de Minas Gerais. Agora aqui na região metropolitana é uma chance pequena de chuva, mas que não dá para a gente descartar. E aí para os próximos dias as condições de chuva vão aumentar um pouco mais, então principalmente entre quinta e sexta-feira terá bastante umidade aqui no estado e aí a gente deve ter uma chuva um pouco mais generalizada, que pode vir com forte intensidade e aí dá um alívio desse calorão. Então entre hoje e amanhã, tempo bem abafado ainda, temperaturas lá no alto, mas no fim da semana vai dar uma refrescada. Tem chuva e tem queda de temperatura também, Sheila. Então isso a partir de quinta-feira? É, entre quinta e sexta-feira é o pior da chuva e aí essas temperaturas mais a menos não chega a fazer muito frio não. Olha, na sexta-feira 22 graus, sábado 25 e na quinta-feira que eu pulei 26 graus. Então assim, dá aquela refrescada, mas frio mesmo não chega a fazer muito não. Tá bom. A Paula Soares volta ao longo do dia com mais da previsão do tempo, volta também amanhã conversando com a gente ao vivo nesse mesmo horário. Um beijo pra você, boa terça-feira, Paula. Um beijo pra vocês, boa terça.